MÚSICA Então, muito bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. É mais um dia histórico, é mais uma situação que já vem sendo habitual, em casos semelhantes. Queria, desde já, apresentar o Míster Cajuda, conforme disse aqui o nosso Diretor de Comunicação, e queria desejar ao Míster aquilo que nós combinámos tudo na reunião, que será os objetivos que continuam de pé, estamos a um ponto, não é para não ter medo de ninguém, e estamos aqui para lutar, e não vamos estender a toalha de forma alguma, porque estamos a um ponto da subida, e isso fez-nos com que tivéssemos que mudar de treinador, e é nessa perspectiva que estamos aqui, a apresentação do novo treinador, sobejamente conhecido, Manuel Cajuda. Eu vou começar de uma outra forma, primeiro quero agradecer ao Académico de Vizel, por me dar a oportunidade de voltar a trabalhar em Portugal, e particularmente ao Presidente, o Sr. Abril, porque há nove anos, cerca de nove anos, eu decidi afastar-me do futebol português, portanto foi uma escolha minha, eu nunca mais voltei a trabalhar em Portugal, embora trabalhasse todos os anos, nunca estive um ano parado, andei pela Tailândia, pela China, pelo Dubai, pelo Egito, e foi uma escolha minha, por razões óbvias, que não vamos agora aqui falar, mas que eram por algumas coisas que eu via que iam acontecendo no futebol português, que eu não estava muito interessado em continuar por cá. Curiosamente, eu vou-vos também identificar com uma coisa muito simples, porque desta rapidez, porque desta rapidez, o treinador saiu ontem e hoje apresenta-se o novo treinador. Parece que estava tudo planeado, mas não. Há um ano atrás, há um ano atrás, sensivelmente um ano e três meses, quatro meses, eu recebi um convite que me honrou muito, foi do Académico de Vizel para vir tentar a segunda divisão. Acontece-se, nessa altura, eu tinha um contrato para ir para a China, que era um contrato financeiramente, que não valia a pena sequer, e mostrei ao Sr. Presidente, e disse, Presidente, eu não posso perder isto, e portanto, numa questão económica, numa questão financeira, eu não vim para o Vizel. E fiquei com aquela vontade, fiquei com aquela vontade, e fiquei com aquela, digamos, com o arrependimento de não poder ter vindo, porque os fatores económicos eram de tal forma difíceis de comparar, que não havia hipótese, e o Sr. sabe. E ontem, quando o Sr. Presidente me ligou, isto foi muito rápido, muito rápido, foi dizer assim, opa, vamos nestas coisas. As motivações, as motivações são iguais a todos os treinadores, as minhas não são diferentes das dos outros. é tentar fazer o melhor possível, é tentar ganhar jogos, é trabalhar com o sorriso nos lábios para que as coisas possam acontecer, e acima de tudo, não desvirtuar um projeto, que é o projeto do Académico de Vizel. O objetivo, eu quero tranquilizá-los, porque da minha parte também é a mesma forma, o objetivo principal continua a ser o mesmo, não se desvirtua nada. Se me perguntarem se é difícil, claro que é difícil, e em futebol a experiência aconselhou-me e disse-me que todas as coisas são muito difíceis em futebol. Depois temos aquilo que é um passado recente, um passado recente, é que o Académico de Vizel vende 15 jogos onde só ganhou 3. Mas antes de dizer isto, eu quero dizer acima de tudo, também uma palavra de muito apreço, de muito respeito, de muita educação para o colega que saiu daqui, que eu conheço, é um treinador fantástico, que seguramente fez coisas muito boas. E aquilo que vai acontecer é que vamos tentar aproveitar as coisas muito boas que ele fez aqui, para depois, naturalmente, lhe dar um cunho pessoal, que é o meu, em relação às coisas. Os objetivos, as motivações. As motivações são as do dia-a-dia. Do dia-a-dia, todos os dias eu acordo com a vontade de fazer coisas importantes. Todos os dias. Todos os dias eu acordo com motivações para fazer alguma coisa de diferente, alguma motivação diferente. E essa é aquilo que se vai pôr aqui em relação ao Académico de Vizel. O Sr. Presidente não me escondeu os desejos dele. Eu não tenho receio dos desejos do Presidente. É verdade que agora estamos em situações mais complicadas, porque há um mês atrás o Académico de Vizel estava no primeiro lugar. Agora, se o Nacional ganhar o jogo que tem atrás do Vizel, deixe mais um lugar. E a luta agora com oito, nove equipas, mas nós atrás deles, quando há um mês atrás, eram eles atrás de nós. Não é que hajam dificuldades sobre isso, mas também não vão haver facilidades. Tem que haver a competência, trabalho, dedicação, objetividade e acima de tudo perceber que, para mim, também é uma honra ser convidado para um projeto deste. Afinal de contas, o Sr. Presidente, um ano depois, voltou à carga com o mesmo objetivo. Um objetivo de ganhar e de subir de divisão. E isso é uma coisa que, para mim, é aliciante. Já me aconteceu. Curiosamente, eu estive quatro vezes na segunda divisão. Porque os outros anos todos andei sempre... Eu estive 21 anos seguidos na primeira divisão em Portugal. Só estive quatro vezes na segunda divisão. E, curiosamente, subi as quatro. Curiosamente, subi as quatro. E isso é uma motivação. É uma vontade. É uma alegria. É um prazer. E penso que basta, mais ou menos isto. Eu fugi um pouquinho porque queria identificar o porquê do processo tão rápido de eu estar aqui, do porquê de eu estar aqui e do respeito que tenho pelo meu colega que esteve aqui e que fez um trabalho excelente e eu exijo que seja respeitado o nome do Francisco porque ele terá feito de tudo para fazer o melhor possível. Terá feito de tudo para fazer o melhor possível. Para algumas coisas conseguiu, outras não, mas isso também já me aconteceu a mim. Eu não diria muito diferente, mas... O futebol português, até pelo prestígio que tem conquistado a nível de seleções e a nível de todas as competições, o futebol português tem melhorado ligeiramente. Pode não ter melhorado muito, mas piorar, piorar, piorar não. Eu não vou dizer que é uma liga muito diferente. Penso que há outro tipo de organização. Por exemplo, já há outro tipo de organização que havia o ano passado, em termos de prova. E hoje tenho a certeza que o futebol na 2ª Liga está mais forte do que estava em 2006, 2007, porque há mais equipas fortes a jogarem campeonato. Há uma aproximação nos fatores de trabalho e nas metodologias que várias equipas empregam agora e que estão todas muito aproximadas. Portanto, nesta altura, eu não vou dizer que está mais difícil, não vou dizer que está melhor. Porque, acima de tudo, eu sou um otimista na vida. E se eu começar a dizer que é mais difícil, pronto, não. Está melhor o campeonato. Estando melhor, temos mais dificuldades. Olha, eu respondo-lhe isso com uma facilidade impressionante. E depois digo-lhe a resposta exata. Quando eu fui para a China, não conhecia... Olha, ainda hoje não sei o nome dos jogadores. Eu vesti lá o ano inteiro e tenho muita dificuldade. Quando fui para o Egito, não conhecia nada. Quando fui para o Dubai, não conhecia nada. Quando fui para a Toilândia, não conhecia nada. E eu podia lhe dizer que não conhecia nada aqui. E, portanto, aí ficávamos em pé de igualdade. E eu não ficava a perder se lhe dissesse coisas. Mas se lhe dissesse isto sem dizer que não conhecia nada, vocês iam dizer... Ah, foram buscar um treinador que se esqueça do futebol português. Eu não me esqueço do futebol português, porque o acompanhei sempre. E eu conheço muitas coisas. Conheço o Senha, conheço o Bura, conheço o Fernando Ferreira, que teve o Marítimo, o Belenenses. Vocês vão dizer assim... O Bari, por exemplo, há dois anos eu fui ver um jogo a Chaves e vi o Bari jogar. Conheço o Ávnus. O Ávnus teve, por exemplo, para ser uma das aquisições que eu tive para vir buscar a Portugal para levar para o estrangeiro. Conheço mais jogadores. Eu não vou estar aqui nos nomes, porque depois conheço... Fica mais um, fica menos outro. Conheço a maior parte dos jogadores. Também tive a curiosidade de vos dizer que vi dois jogos do Académico de Lisão. Eu não vim aqui ao estádio, mas deu dois jogos na televisão. E não foram jogos... Um perderam 5-3 com o União da Madeira. E o outro foi o Sporting Bay, aqui. Deram de manhã na televisão. Eu achei que era a maneira mais bonita de passar o meu tempo. Vi o Académico de Lisão, vi, até achei interessante. E achei que o plantel, sinceramente, sinceramente, acho que o plantel é melhor do que aquele que eu, eventualmente, teria vindo treinar há um ano atrás. Acho que é melhor. Agora, estamos aqui a trocar ideias. Eu estou a trocar as ideias com vocês com uma abertura total, porque entendo, acima de tudo, se eu não tiver respeito pela vossa profissão, é impossível que vocês tenham respeito pela minha. E, portanto, perguntarem, eu respondo. O que souber, eu digo. O que não souber, eu peço desculpa por não souber. Vou, vou, vou ser coerente, vou ser coerente. Não há bem. Há uma coisa que, há uma coisa que é, é, é fundamental, é fundamental quando a gente não tem o conhecimento de tudo o que está a acontecer. É utilizar a imaginação. E é melhor utilizar a imaginação do que utilizar a arrogância. Eu, por exemplo, tenho aqui o papel dos treinos, que me deram desta semana. E perguntaram-me há pouco se eu queria mudar. E eu disse, não, era muito bonito eu chegar aqui e mudar tudo só porque eu quero mudar. Não, eu primeiro quero saber como é que estão as coisas e, portanto, vamos utilizar as coisas. Seguramente que há muita coisa... Eu nunca fui um treinador de chegar aos clubes e mandar nos clubes e quero isto assim e assim. Eu chego aos clubes, eu sou o empregado do clube. Vamos lá ver se entendemos as coisas. Eu sou um técnico que é contratado pelo clube, mas eu sou a pessoa que manda no clube. Eu venho para aqui exercer funções técnicas. A partir daqui eu tenho que ouvir, ver, perceber. Eu não chego aqui para partir o que estava feito. E uma das coisas que se chama bom senso quer dizer este clube deve ter feito muita coisa boa este ano já. Não vamos pensar que foi tudo mau. Seguramente o meu colega que esteve aqui fez muita coisa boa. E eu chegar aqui e destruir só por capricho de ser o Manoel que ajuda. Então, em vez de ajudar, estou a complicar. E o meu nome diz para ajudar, é o que ajuda. Eu venho aqui para ajudar. Portanto, há coisas que vamos mudar. É evidente que é muito pouco tempo. Vocês dizem-me agora assim. Ministro, é preciso ganhar não sei quantos jogos. Eu digo assim, epá, por amor de Deus. Eu vou usar até o exemplo. Quando eu voltei para a vitória de Guimarães, também foi mais ou menos assim. Foram 15 jogos. Não. 14, 16. 16 jogos. Eu peguei no primeiro jogo da primeira volta. Os primeiros dois jogos perdi. Perdi. Quando cheguei a vitória de Guimarães, perdi. Os primeiros dois jogos perdi. Os últimos 14 não perdi nenhum. E subimos de visão. Dizer-vos que isso é bom para vocês, não. Isso é passado. Isso é passado. Isso não conta. Eu não posso estar aqui a viver do passado. Eu não posso vir para aqui porque sou o Manuel Cajuda, que jogou na Champions League, jogou no Cheque, a Prusca, as equipas para... Eu tenho 8 temporamentos para a Europa. Isso é tudo passado. Isso não vai resolver o meu problema. O meu problema é chegar aqui. Ser coerente, ser humilde, ser simpático. Ajudar os jogadores a terem um melhor rendimento. E seguramente que aquilo que eu vi é que estes jogadores podem ter um melhor rendimento. E ajudar uma cidade. Ajudar o Presidente, a Direção. Ajudar uma cidade. E ajudar uma região que... Eu acompanhei na China. Passou um período muito complicado com os incêndios e com estas situações todas que se passaram aqui à volta. Isto era a minha maior alegria. Se eu conseguisse ajudar, se eu conseguisse resolver. A questão que disse ao Presidente, porque era muito pouco tempo, aliás, não sei se devo confessar ou não. Ele disse ao Presidente, olha, isto é muito pouco tempo. Eu não abdico da subida de visão. Mas é muito pouco tempo. Mas eu só vou para aí, não vou por 3 meses. Ou fique aí, estou a subir agora, estou para o próximo ano. Foi exatamente o que eu disse. Não sei se confessei alguma inconfidência, mas eu gosto da verdade. Eu gosto da verdade. O objetivo é subir de visão. Se conseguir subir de visão nesta época, ótimo. Se não conseguir, ah, e aí o Presidente tem que me dar tempo, tem que me dar tempo para eu fazer as coisas como quero. Ou para eu tentar fazer as coisas como quero. E foi assim que gostei de vir. Aliás, tenho grandes amigos aqui, tenho bons amigos aqui na cidade, vou gostar muito de revê-los. E, repito, agradeço ao Académico Liseu e agradeço ao Presidente por me obrigar a voltar a Portugal. Porque eu estava convencido, aliás, era a minha ideia, eu vou-vos confessar, era a minha ideia não voltar a trabalhar em Portugal. Vamos lá ver, aquilo que eu tenho visto, eu regocii há pouco tempo. E quando vi o que se fala fora do futebol. O futebol hoje, as pessoas que estão no futebol, os jogadores, os próprios dirigentes, cada vez têm a menos importância. Acho que ainda há importância, quem fala do futebol são diretores de comunicação, e não me parece, não me parece. E por aquilo tudo que eu aprendi no futebol português, 30 anos, pelos muitos jogos que eu fiz, por aquilo que eu vi, por alguma coisa, eu senti que havia muita promiscuidade no futebol português, havia muita incompetência que estava a crescer de uma forma desordenada, a visibilidade é cada vez um fator mais destabilizador, porque toda a gente que era parceira a falar de futebol, e se eu tive oportunidades de ir para... e isto estou grato ao futebol português, porque só fui pelo currículo que tenho no futebol português. Se o futebol português me deu um currículo que eu pudesse trabalhar lá fora, ganhando mais, financeiramente foi muito melhor, nem vale a pena compararmos isso. Então eu disse, olha, vou fazer aquilo que quero, numa situação em que tudo, enfim, é diferente, e não pensava voltar, não porque tivesse zangado, não porque tivesse... é uma escolha, uma escolha. E o Presidente, quando falou ontem, eu disse, olha, o Presidente, eu até lhe disse assim, é melhor de ir para a China outra vez, embora financeiramente não vale a pena comparar, não. Não, eu quero jogar na próxima época, na primeira divisão. O estar a dizer que é anime, vamos lá ver, seria uma cobardia. Há uma teoria metológica na minha vida, eu digo sempre assim, não tentar é uma cobardia. Eu prefiro dizer que falhei, eu prefiro dizer que errei, do que ser covarde. Pronto, se eu não tentar, eu vou tentar, eu se falhar, chego aqui e peço desculpa, meus senhores, eu não consegui. Agora cobardia eu não sou. O objetivo continua o mesmo. Até pelo valor dos jogadores, até pelo valor dos jogadores, que eu estou convencido que são capazes de render muito mais. E eu estou convencido que são capazes de render muito mais. Mas se não conseguir, se não conseguir, eu peço desculpa, pronto, olha, não consegui, mas o objetivo é esse. Então, se as pessoas depois entenderem, nós continuamos a fazer as coisas para que, se não for agora, que seja o próximo ano, mas o objetivo não foge deste ano. Não afastem daqui o objetivo, deixem-me ficá-lo aqui quietinho, seguidinho, próximo de nós. Pá, estamos a um ponto, vamos ver se a gente consegue chegar a um ponto até às duas, três jornadas de fim. Se não conseguirmos, teremos que rever os processos. E se não conseguirmos, se o Presidente um dia quiser resolver os processos e rever o treinador, também está à vontade, porque isto para mim é uma guerra que me está a dar uma vontade enorme de conquistar. Esta agora passa a ser uma guerra pessoal minha, já não é do Presidente, agora passa a ser minha. Tenho três, quatro dias para conversar com as pessoas, com os dirigentes, com os jornalistas, com pessoas que me queiram dar informações, com pessoas que me queiram ajudar. Não é importante que eu comece a fazer as neiras só por minha vontade e porque é o meu prazer ou porque sou o Manoel que ajuda, não. O que eu ganhei, ganhei. Os títulos, as coisas que fiz no futebol português, já não me vão ajudar a nada. E se nada serve ao Académico de Viseu. O que serve ao Académico de Viseu é voltar a fazer aqui aquilo que gosto de fazer. Ganhar, ganhar e se for possível subir divisão. Isso é que, é portanto, o passado meu. O passado serve para o meu conforto pessoal, minha alegria, o meu prestígio, mas não serve para vender a ninguém. O meu passado não é para vender a ninguém.